olá galera mais uma vez o colecionador pizzaiolo está na área hoje trazendo galera aquelas moedinha moedinha de cuproníquel moedinha de 50 centavos tem a 1998 e tem a de 2000 1999 não foi cunhada né não foi fabricada a moeda de 50 centavos e tem também a de 2001 todas feita em cuproníquel moeda de 50 centavos a segunda família do real né feita de 98 a 2001 moeda muito linda muito top de linha dificilmente tem o colecionador consegue até enganchou aqui consegue encontrar essas moedas de 1998 de 2000 ea de 2001 a 2001 é a mais é a mais difícil é que é tanto que a gente só conseguiu essa só tem uma única de 2000 tem algumas aqui é o melhor de 2000 de 2001 só tem uma tem três unidades aqui de 2000 e tem várias várias aqui de 98 98 tem bastante delas aqui 98 a gente tem bastante delas é tudo feito no material o proníquel 50 centavos feito material o proníquel o proníquel é uma moeda bem valiosa bem difícil tá encontrando principalmente a ti 2001 a de 2000 você pode ver que a gente tem 3 a 2001 só uma porque a cunhagem foi pouca foi pouquíssima foi feita pouca moeda delas é uma moeda muito bonita muito difícil tá encontrando e essa moeda ela é bem valiosa tem a de 2000 e bastante de 1998 o colecionador pizzaiolo agradece desde já aí os seus likes os seus comentários e se inscreva sempre no canal e deixa aí os seus os seus comentários aí que a gente tá aqui pra responder muito obrigado aí por tudo galera e um grande abraço a todos e até o próximo vídeo e tchau tchau galera